Música Olá pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, o seu, o nosso channel Nesse vídeo, todos os dias de abril, com a Karol enche a uma paciência de tuis E hoje eu vou falar de BB Tox Pro-Roll Mas de novo, Karol, BB Tox Pro-Roll, você já falou, você já aplicou, você já fez, o que você vai fazer hoje? Muitas dúvidas surgiram, assim como a progressiva da Pro-Roll Então eu trouxe esse vídeo respondendo alguns comentários, se durou, se não durou no cabelo da minha sogra E as perguntas mais frequentes, é óbvio, respondendo nos comentários Então se você gosta de vídeos aí pra passado, depois do acontecido Deixa o seu likeão da brilhosidade, se você tá curtindo aí o VEDA, se você tá triste porque o VEDA vai acabar Deixa aqui nos comentários também, tem sugestão pros próximos vídeos, tudo você deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e vamos lá Ele fala que ele é uma máscara de realinhamento capilar, controle absoluto do frizz, reestruturação da fibra, brilho impactante A base de colágeno, hidrolisado e ácido lático Lembrando que toda a composição, a foto do antes e depois da minha sogra Mais a foto do atual da minha sogra, vão estar lá no blog, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês Ela possui um cheiro, assim, bem de ácido mesmo Mas parece que é um cheiro de mais chiclete, assim, com ácida Chiclete e ácido misturado Deve ser aquela criptonita, lembra daquela criptonita que a gente... Que a gente mastigava, que era chiclete, mas era ácido, então Esse BB Tox é liberado para low pool e a Pro-Roll é uma marca que não faz testes em animais Então ela ganha essa lombilinha de qualidade Como que você aplica esse produto? Eu mostrei lá no outro vídeo pra vocês O cabelo úmido, depois de você lavar com o shampoo Você vai aplicar de mecha a mecha Deixa agir aí num tempo De 10 a 15 minutos, tirar 80% do produto do cabelo, tá? Eu sou meio ruim pra medir essas coisas Então você tira quase o produto todo, mas você não tira o produto todo É com o cabelo, prancha e escova Muitas pessoas me perguntaram assim Carol, ele é um produto que ele reduz o volume Se eu não usar a prancha e não usar a escova? Sim, ele reduz o volume Mas ele é potencializado quando você usa a escova e a prancha E você mantém ele por mais tempo no cabelo por conta disso Como eu fiz no cabelo da minha sogra Que é um cabelo ondulado, mas é um cabelo fino Me perguntaram também Poxa Carol, então ele não funciona pra cabelos grossos? Ele não funciona pra cabelo cacheado? Ele não funciona pra cabelo crespo? Ele funciona sim Mas pra você ter aquele liso, lisinho, perfeito Você vai ter aí que usar chapinha e escova, tá? Perguntaram também se ele arde os olhos ou ele pinica Ele só tem esse cheiro ácido e ela não sentiu cheiro nenhum Ela falou que na hora da aplicação o cheiro foi bem suave Ela falou que na hora que ela lavou ela sentiu um cheiro mais forte Mas de momento algum pinicou o couro cabeludo dela ou ardeu os olhos dela, tá? Mas lembrando que nunca você deve passar um tipo de produto desse Se o seu couro cabeludo tiver lesionado Se o couro cabeludo tiver lesionado e você quiser fazer o uso de um produto desse aqui Você tem que consultar o seu médico primeiro, tá? Me perguntaram também se ele é compatível com qualquer química Sim, ele tem ácido na composição Ele é sim compatível com qualquer química de acordo com a marca Mas a gente não sabe como cada cabelo vai reagir Então sempre, gente, faça o teste de mecha Se você tiver dúvida, leva o produto no seu profissional Se você não comprou o produto ainda e tem dúvida com a composição A composição tá lá no blog, no post Com o link, vou deixar aqui linkado pra vocês E com esse tipo de coisa a gente não se deve brincar É um Botox, é uma coisa mais leve do que uma progressiva Mas a gente tem que ter cuidado assim mesmo Me perguntaram também se ele é melhor que a progressiva ou é a mesma coisa A qualidade dos dois é excelente, obviamente, porque eles vêm da mesma marca A diferença é que a progressiva vai durar um tempo maior, de um mês mais ou menos E o Botox é um alisamento temporário que vai durar em torno de duas semanas Foi isso que aconteceu no cabelo da minha sogra Fiz o cabelo da minha sogra por volta do dia 18 ou 19 de março Na segunda lavagem dela, vou postar a foto aí pra vocês É somente lavado com shampoo, sem passar nenhuma fonte de calor O cabelo dela estava bem alinhado, mas estava com frizz, tá? Então se ela tivesse, obviamente, finalizado o cabelo com um secador E passado uma chapinha, o cabelo teria mantido bem lisinho Mas tô mostrando pra vocês o resultado real após alguns dias de lavagem Hoje, com um mês, já saiu completamente Então se fosse uma progressiva, ela teria durado um mês E a minha sogra falou que em torno de duas semanas Sendo que o efeito, né? Se você não ativar com calor, se você não aplicar novamente O efeito sai todinho Então se você é uma pessoa que quer uma coisa temporária Eu quero, Carol, mas eu gosto do meu volume Mas eu quero manter lisinho algumas semanas Mas depois eu quero que o meu volume volte Pode usar esse produto aqui Que é um produto seguro Ele não vai retirar Ele não vai retirar aí do seu cabelo O seu volume pra sempre Toda a vida nunca mais vai voltar, tá? Volta sim o seu cabelo normal Após algumas semanas Vai depender do cabelo E vai depender se nesse tempo Você vai passar secador de novo Ou chapinha ou não Igual a minha sogra, tá? Outra dúvida também que tiveram bastante Lá no outro vídeo É se ele desbota a cor do cabelo Eu não vi ele desbotar a cor do cabelo Da minha sogra Mas por conter ácido na fórmula Se você for loira Ou se você for colorida Você pode aí usar uma chapinha Com a temperatura mais baixa, tá? Isso vale pra progressiva Que eu expliquei no outro vídeo também E a última pergunta mais frequente Que várias pessoas me perguntaram É se ele é tipo um Botox Só que mais leve Não, gente Ele é um Botox O nome dele é Bebetox, tá? Mas ele é um Botox capilar Ela é uma máscara de realinhamento térmico E que se você não quiser usar Seu secador nem a chapinha Ele vai ter uma redução de volume normal Mas ele não vai deixar o cabelo esticado Alinhadinho É necessário que você passe o secador E passe a prancha Se você tiver interesse nesse produto Eu vou deixar o link aqui da loja Da Pro Hall A gente tem o cupom de desconto Karol Kiyoko Que vai dar descontinho Lá no final da sua compra Tem também todas as informações Fotos do antes e do depois Lá no post no blog Se você tem dúvidas Que não foram respondidas Aqui nesse vídeo Pergunta aqui embaixo Que a Karol vai responder pra Tuis, tá bom? Se você tá gostando desses vídeos Que eu trago o resultado após O papassado aí Da aplicação Deixa aqui embaixo nos comentários também Tá curtindo a Karol no VEDA Todos os dias de abril Enchando a paciente de Tuis Deixa aqui embaixo nos comentários também Se você estiver triste Porque o VEDA está acabando Deixa que vai Tudo que você vai deixar que vai Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus, beijo e até amanhã Tchau